Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as doenças mais comuns nos felinos, nos gatinhos. E com isso a gente conta com a ajuda da doutora Fabi, que passou muitos esclarecimentos para você. Confere aí! Olá meus amigos, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a doutora Fabi e a gente vai tocar em um tema muito bacana. A gente vai falar sobre uma doença muito comum nos felinos, FIV e FELV. Exatamente, você conhece essa doença? Se você não conhece, você vai conhecer a partir de agora com a doutora Fabi. Tudo bem, doutora? Tudo bem! Doutora, vamos falar mais um pouco sobre isso. Tem muito tutor de PET, tutor especificamente dos felinos, que já ouviu falar nessa doença, tem muita vontade de se prevenir, porque é amedronta, né? Doença em qualquer tipo de animal, a gente, né? Sempre amedronta. Então a gente quer saber a forma de prevenir, como descobrir, né? E toda a forma encaminhada, correta, de se tratar essa doença. Certinho! Então, FIV é o vírus da imunodeficiência felina, ou simplesmente AIDS felina, e FELV é o vírus da leucemia felina. Então, os dois vírus são responsáveis por transmitir dois viroses, que são bem comuns no universo felino. E essas doenças podem debilitar os gatinhos e também prejudicar a qualidade de vida deles. Doutora, quais são os exames previstos que a gente pode estar fazendo para, de repente, estar prevenindo ou estar descobrindo mesmo a doença, né? Então, o exame, ele é um testezinho que deve ser adotado, não só como, no caso, para diagnóstico, mas também como check-up rotineiro daqueles animaizinhos que são adquiridos, os animaizinhos que são comprados, ou animaizinhos que são adotados. Esses testes, eles são testes bem rápidos, são testes que podem ser feitos no próprio consultório, pelo veterinário que está atendendo, e no caso de uma suspeita maior, de um paciente que possa ter alguma dessas duas viroses e que deu negativo, a gente pode dar sequência para a pesquisa por PCR, também utilizando o sangue. Doutora, e quais são os sintomas? Então, os sintomas, eles podem ser bem específicos, podem acometer a pele, o animal pode ter alterações oculares, podem ser animais que, de repente, podem manifestar perda de peso muito rápida, o animal pode ficar com pelo diferenciado, também aquele pelo mais opaco e quebradiço, então são sinais bem específicos. E animaizinhos também, com fívio ou félvula, eles podem manifestar muito frequentemente alterações em cavidade oral. É muito comum eles apresentarem gengivite. Doutora, e depois que o tutor faz aquele exame e recebe a sua notícia, qual é o tratamento que o tutor vai estar fazendo? Então, infelizmente, são viroses que não têm cura, mas, a partir do momento que a gente diagnostica o paciente felino com alguma dessas viroses, a gente também não pode decretar ali uma morte para aquele paciente. São doenças que elas são tratáveis, então a gente trata conforme os sintomas que o paciente está apresentando. E, uma vez que ele deu positivo, é recomendado que ele seja acompanhado semestralmente ou conforme a orientação do veterinário que está acompanhando. Doutora, existe alguma forma preventiva além dos exames ou não? Sim, existe a forma preventiva. Hoje, felizmente, a gente tem a vacina contra a félvula. Infelizmente, a gente ainda não tem disponível no mercado brasileiro a vacina contra a fívio. Então, nenhuma vacina vai ser 100%, mas são vacinas bastante eficazes. E, ainda que esse paciente seja vacinado, é importante que a gente faça o controle por meio de cachação e também evitar que esse animal tenha acesso à rua. Ou mesmo, eu adotei um gatinho que vivia em situação de rua, ou adotei aquele animalzinho que os pais não são testados, eu tenho que fazer esse controle. Testar aquele paciente recém-adotado e manter ele em sistema de quarentena. Então, é esse o controle que a gente faz, esse modo de prevenção. Testar, vacinar todos os animais que vivem ali no ambiente. Doutora, essas vacinas podem ser aplicadas a partir de qual idade do filhote, né? Pode ser iniciado quando o filhote, tem que ser na média de idade. Qual o período mais correto para começar essa prevenção através das vacinas? Então, o ideal é que esse animalzinho comece o protocolo vacinal a partir dos dois meses de idade. É interessante que sempre antes de vacinar eles sejam testados. Para a fívio e félvula. Muito bom, doutora. Muito importante a gente poder passar essa informação para o telespectador. Muitos ficam com bastante dúvidas, né? Essa doença, realmente, muitos gatos, muitos felinos, acontecem de apresentar. Então, é bom a gente estar sempre ciente de toda essa situação. Fico muito feliz de estar aqui presente com você hoje. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui colhendo informações claras e precisas. Você quer deixar algum recado para o telespectador de Universidade que está vendo a gente agora? Sim, é muito importante a gente estar disseminando um pouquinho sobre o universo felino. E fico grata pelo espaço, né? De dar um pouquinho mais, de contribuir um pouco mais com essa gratificação de Teresina, Piauí. E vamos testar os gatinhos e vacinar também. Muito obrigado, doutora Fabi. Obrigada. E continua aí porque a gente tem boas novidades para você. O que vocês acharam desses esclarecimentos bacanas com a doutora Fabi? Muito bacana e a gente vai estar passando sempre boas novidades sobre os felinos para você. Obrigada.